Olá, interrompemos a programação para ir ao vivo ao pavilhão de exposições do AIMB em São Paulo. A presidenta Dilma Rousseff visitou há poucos estandes da Olimpíada do Conhecimento, que é considerada a maior competição de educação profissional das Américas. O torneio, promovido a cada dois anos, reúne estudantes de cursos técnicos e de formação profissional do Senai e do Senac. A presidenta Dilma Rousseff visitou as áreas de robótica, construção civil, o estande da indústria do futuro, o projeto Ronaldo Fraga de design de moda. Na competição, os jovens são desafiados a executar tarefas do dia a dia das empresas dentro dos prazos e padrões internacionais de qualidade. Vencem aqueles que alcançarem as melhores notas nos quatro dias de prova. Você vê imagens ao vivo da presidenta Dilma Rousseff, que visita o pavilhão de exposições do AIMB em São Paulo, onde é realizada a Olimpíada do Conhecimento, a maior competição de educação profissional das Américas. Cerca de 1.200 jovens participam da Olimpíada do Conhecimento e de outras competições que ocorrem simultaneamente ao evento. E desse total de 1.200 jovens, 640 alunos de cursos técnicos e profissionalizantes estão inscritos na etapa nacional da competição. E outros 216 são esperados para o torneio mundial, a competição de educação profissional mundial, que reúne jovens dos países das três Américas. Aliás, a competição das Américas, que é realizada no Brasil no mesmo período da Olimpíada. A presidenta Dilma Rousseff chegou há pouco ao pavilhão de exposições do AIMB em São Paulo para visitar os estandes da Olimpíada do Conhecimento. Ela visitou as áreas de robótica, construção civil, o estande também da área da indústria. Ela já percorreu os estandes do pavilhão de exposições, em que os alunos dos cursos do Senai e do Senac participam de provas e são desafiados a executar diversas tarefas do dia a dia das empresas dentro dos prazos e também padrões internacionais de qualidade. E o desempenho dos alunos nas provas, avaliados em diferentes quesitos, resulta em uma pontuação que serve de referência para a classificação final. Aqueles que alcançarem a melhor performance receberão medalha de ouro, prata, bronze e também de bronze. A presidenta Dilma Rousseff está nesse momento no pavilhão de exposições, local onde é realizada a Olimpíada do Conhecimento, a maior competição de educação profissional das Américas. A presidenta Dilma Rousseff está acompanhada de ministros, cumprimenta as autoridades presentes no evento. Participam da Olimpíada do Conhecimento estudantes dos cursos do Senai e Senac de até 21 anos, que tenham no mínimo 400 horas em cursos de aprendizagem profissional. E daqui a pouco, a presidenta Dilma Rousseff participa da cerimônia de assinatura de um memorando que confirma São Paulo como cidade-sede do maior torneio mundial de profissões. Em 2015, o Brasil receberá estudantes de nível técnico de mais de 50 países de todos os continentes para provas semelhantes às que são realizadas agora na Olimpíada do Conhecimento. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.